Aí pessoal do canal, Primo Canoeiro Vamos junto aí Prospecção de pescaria Peixe pego Ô, Inácio! Você que tá aí, moleque! É nóis! Forestal Aí pessoal Uma pescaria Aguanta aí Ai lindão aí Barra 13 Olha só pessoal A varinha tá aí Tá aí ó Vamos junto aí pessoal Só na pescaria aí Olá, é o pacu pessoal! É pacu, é pacu Tamo junto É pacu pessoal Olha lá ó Não pode tirar ele, pode tirar Olha o pacu Não tem como eu segurar Tô fazendo vídeo Se vira com o seu peixe Olha lá pessoal Olha lá pessoal Amarelão do bicho Vai aí lindo Vai aí lindo Segura devagar devagar Põe pra dentro Pescador aí Coração de pescador Parabéns aí Aí pessoal Curte e compartilha aí Canal Primo Canoeiro Levanta o seu troféu aí Meu irmão Que bom hein Que bom Olha aí Oxe, na medida Levanta ele aí Olha aí pessoal Calabresa Peixe aí No porte Na medida Olha aí Como é que foi A sensação Meu irmão Foi boa aí Ó Dez hein Vamos juntos aí Curte e compartilha aí pessoal Vamos lá